Boa tarde, meninas. Aqui estou para mais um vídeo. Dessa vez eu vou pintar essa linda garrafa que eu não sei se de vinho, se de champanhe. Ela já veio jateada. Eu amei a garrafa. Então eu deixei para fazer com vocês. Essas bolinhas que eu coloquei aqui é porque eu não risco. Então eu demarquei a hora eu vou fazer o trabalho. Vocês podem riscar se assim preferir, tá? Então eu vou usar o verde. Eu vou usar citão, mas você pode usar qualquer pepão de verde. Eu vou usar o ouro metálico. Vou usar esse daqui para fazer o acabamento. Vou usar essas pedinhas também para o acabamento. Vou usar essas pedinhas também. E vou usar a folha verde de glitter para mim fazer esses círculos. Depois eu vou explicar. Então vamos ao trabalho. Olha, vamos começar. Vou tirar essa pedrinha aqui e é para mim saber aonde que eu vou fazer o trabalho. Tchau. 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 E assim ficou pronto. Olha, meninas, eu terminei de fazer os galinhos e agora eu vou deitar aqui no meio, ó. Então, pra isso, eu pego o EVA. Eu tenho o verde aqui, né, com glitter, né? Então, eu faço um círculo, olha. Eu já fiz várias aí pra adiantar, mas eu faço um círculo assim, ó, tá vendo? E agora, eu pego a cola quente, coloco aqui no centro e pego a pedrinha e coloco aqui, ó. Olha. Eu tenho várias que eu já adiantei, ó. E é com isso daqui que eu vou fazer o miolinho, pra dar um tchauzinho a mais, né? Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Super fácil. Coloco aqui. Olha como que fica. Fica lindo, né? E agora eu vou pôr em todas e depois eu volto, tá? Agora, eu vou passar cola aqui que eu vou pôr o enfeitinho aí em cima. Olha aqui em cima que fica acima. E eu vou colocar também aqui embaixo. Esse trabalho também não precisa ser feito só na garrafa. Qualquer peça que você tiver aí, você pode fazer esse trabalho. Fica maravilhoso. Vou fazer mais um enfeitinho aqui. Fica maravilhoso. Olha, meninas, ficou assim. Se vocês gostaram, vocês compartilhem. Se inscrevam no meu canal, que vai ter de dois ou três vídeos por semana. Tudo que eu tô aprendendo, eu tô passando pra vocês. Como eu falei, eu aprendi há muito pouco tempo alguma coisa e já tô passando pra vocês, tá? Não esqueçam de se inscreverem. Olha, ficou maravilhosa. Eu achei. É boa tarde pra vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.